É noite de Halloween, nenhuma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Vejo um fantasma, oh não Vejo um fantasma, corra Vejo um fantasma, oh 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 É noite de Halloween, nenhuma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Vejo um zumbi, oh não Vejo um zumbi, cuidado Vejo um zumbi, oh 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 É noite de Halloween, nenhuma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Vejo um vampiro, oh não Vejo um vampiro, socorro Vejo um vampiro, oh 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 É noite de Halloween, nenhuma alma à vista Eu ouço passos, quem está vindo? Vejo um esqueleto, oh 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 Eu ouço passos, quem está vindo? Vejo um esqueleto, oh não Vejo um esqueleto, esconda-se Vejo um esqueleto, oh 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 Vejo um esqueleto, oh 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 Obrigado.